Item 8, processo R.T. 8.500, 51, 54, 2014, 97. Reajuste da reforma de 2015 da Energiza Bormorema, distribuidora de energia S.A., a vigor a partir de 4 de fevereiro de 2015. Diretor, relator, doutor José de Rosa. A Energiza Bormorema atende a cerca de 196 mil unidades de consumidores, cujo consumo de energia elétrica representa o faturamento anual da hora de 180 milhões. E no processo tarifário de 2014, as tarifas da Bormorema foram em média reposicionadas em 3,04%, a partir de 4 de fevereiro de 2014, sendo 6,28%, referente ao reposicionamento tarifário econômico, e menos 3,24% relativo aos componentes financeiros pertinentes. Conforme consta, são 1.678. E a empresa encaminhou correspondência a ANEL com o cálculo do reajuste tarifário médio de 33,71%, a ser aplicado em suas tarifas a partir de 4 de fevereiro de 2015, sendo 24,53% relativo ao cálculo econômico e 9,18% referente aos componentes financeiros. E, mediante a nota técnica nº 19, a SGT consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 15 da Bormorema. E, conforme essa nota técnica, considerando como referência o valor praticado atualmente no efeito tarifário médio a ser percebido para o consumidor da condicionada, será da ordem de 39,55%, conforme ilustre a tabela 1. E, desse percentual de IRT, econômico de 24,05%, 22,67%, dizem respeito à variação dos cursos da parcela A, e 1,38%, a atualização da parcela B. E ao IRT econômico foram agregados os componentes financeiros a serem recuperados no ano tarifário 15,16%, correspondente a 11,03%, alcançando-se o IRT médio de 35,03%. Então, aí na tabela 1, nós temos que a variação tarifária para os de alta tensão será da ordem de 38,62% e de baixa tensão 0,40,19%. E, com relação ao fator X, cumpre destacar que os componentes PD e T, estabelecidos na revisão, foram de 0,18% e 0%, respectivamente. E a variação média dos indicadores da EFEC da Bormorema entre os anos civis 12 e 13, expurgando-se as interrupções decorrentes das causas externas ao sistema de distribuição, foi de menos 5,38%. E, considerando o desempenho relativo da distribuidora, conforme a regra estabelecida no submodo 2,5%, o valor do componente que a ser aplicada a parcela B no IRT tarifário 2015 da distribuidora será negativo de 0,33%. E, dessa maneira, o valor final do fator X foi para menos 0,15% e a parcela B foi atualizada em 3,95%. Sem impacto da qualidade, a parcela B seria atualizada em 3,62%. E a tabela 2, então, ela representa os custos conduzidos a efeito médio. O valor que sempre fica em destaque nessa reajuste agora é a questão daquela da CDE, a recuperação daqueles valores. No caso do IRT na parcela B, como destacaram a majoração de 11,29% dos custos de compra de energia, com impacto de 6,16% no IRT. E esse aumento é explicado, principalmente, pelo aumento dos custos de ECCR e de energia existentes por disponibilidade. Em especial, pela inclusão do 13º leilão de energia e pelo aumento do preço desses contratos em reajustos 14,15%. E aí, na tabela 3, nós temos aí essa variação da ordem de 60... Uma variação de 11% no preço da energia e um aumento de 3,5%. E os valores totais dos encargos setoriais resultam em um aumento de 265% em comparação aos valores referentes ao último processo tarifário, correspondendo à variação tarifária média de 16,29%. E aí, destaca a variação da conta CDE, correspondendo a um aumento tarifário média de 15,35%, como nós havíamos dito. E aí, esse é igual aos outros processos que nós lemos anteriormente. E, contra os encargos de transmissão, ocorreu uma variação de 5,09% em relação ao processo anterior, correspondendo ao impacto tarifário de 0,22%. E vale mencionar que a resolução atualizativa 4.462% autorizou a CHESF a transferir as instalações de caráter exclusivo e compartilhado para a energia Borborema, extinguindo os despenhos com o encargo de condição da distribuidora, conforme consta da nota técnica nº 17 da SRT, e o encontro de conta transferência dessa instalação gerou um montante de R$ 76.221,21 a ser pago pela CHESF a Borborema. E, nessa composição da receita com tributos, nós temos aí um custo da distribuição de aproximadamente um quinto do valor total e um custo de energia de 35,9% e os encargos, os tributos da ordem de 26,80%. Quanto aos componentes financeiros, da tabela 4, destaca-se o impacto da CVA de variação dos valores de item da parcelada e variação da CVA de energia, conforme disposto na portaria 0,25 de 11,7%. E a CVA de demais itens foram impactadas, sobretudo, pelo componente CVA em cargo de serviços de sistema e encargo de energia de reserva, no valor negativo de quase R$ 8 milhões. E esse montante foi devido à inclusão do cálculo do valor do MAC, informado pelo PCCE. E no mecanismo, são contabilizados valores sob júdice. E no caso de existência de decisões judiciais, daí o administrativo em caráter provisório. E o impacto do repasso sobre a contratação de energia no ano civil de 2013 e da previsão do ano civil de 2015, conforme disposto a sair. Então, para o ano de 2013, a exposição de energia de 48.435 MWh, e desse montante, 100% refere-se à exposição involuntária, portanto, não se aplica o limite do preço de IVR ao custo de aquisição dessa energia no mercado curto prazo. E referido ao montante de energia, foi obtido com base nos dados fornecidos pela CCR e apresenta, juntamente com o ajuste financeiro das operações de mercado curto prazo, um epasse tarifado da ordem de pouco mais de R$ 9,7 milhões. E desse valor, foram deduzidos os valores repassados da CDE contra a CCR e da concessionária ao longo de R$ 13, e quase R$ 6 milhões, atidos à exposição involuntária, nos termos do inciso I do artigo IV, do decreto 7.891 de 13. Então, esse componente final financeiro será da ordem do ano civil de 13, será da ordem de quase R$ 4 milhões, que será impactado no IRT em 2%. E para o ano civil de 15, a exposição de energia é estimada em 5.811 MWh, obtido pela diferença entre as previsões do contrato de compra de energia e da carga da concessionária para o respectivo ano. E os montantes mensais foram valorados da seguinte forma. Primeira, a exposição involuntária pela diferença entre o PLD e a tarifa média da cobertura. Segunda, a exposição voluntária pela diferença entre o VR do respectivo ano e a tarifa média de cobertura. E, além disso, a sobrecontratação de energia pela diferença entre as previsões do preço médio do contrato de PLD, que resultou num repasse estimado de pouco mais de R$ 1,4 milhões, que impacta no IRT em 0,7. E a distribuidora, além disso, pleiteou um componente financeiro da ordem de pouco mais de R$ 8 milhões, referente à antecipação de valores de risco hidrológico previsto para o ano de 15, que não foi considerado no cálculo devido à ausência de previsão normativa. E cabe esclarecer que os custos relativos a risco hidrológico no período posterior ao reajuste da borbolema serão considerados na apuração do CVA do processo tarifário subsequente. A empresa também pleiteou um componente financeiro de pouco mais de R$ 1,7 milhões correspondente a valores não respassados pela Eletrobras, a borbolema, para custeio de subsídio retirado da estrutura tarifária. Esse pleito também não foi considerado por ausência de previsão legal, visto que desde a revisão tarifária extraordinária de janeiro de 13, ficou estabelecido que, nos termos do decreto 7.891 de 13, o desconto tarifário deve ser coberto com recurso da CDE e não por meio de repasse às tarifas. E aqui nós temos a evolução das tarifas da borbolema, que ela, embora tenha tido um saldo muito grande, ainda nós não alcançamos a avaliação nem de GPM nem da IPCA, mas o valor é bem significativo no aumento. Quanto à subvenção da CDE, eu estou lá no item 22, e o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras em relação ao período de competência de fevereiro de 15 a janeiro de 16 até o décimo dia útil do mês subsequente, ele contempla o ajuste referente à diferença entre os valores previstos e realizados no período de fevereiro de 14 a janeiro de 15, de pouco mais de R$ 363 mil. E, por fim, cabe ressaltar que foi considerado para fins da cota de CDE o mesmo valor homologado em 14. do exposto do que conta do processo em tela, voto pela emissão de resolução homologatória na forma de minuta anexa, com o objetivo de, primeiro, homologar o índice de reajuste tarifário médio de 35,08% a ser aplicado nas tarifas da Energiza, Borbolema, distribuidor de energia, que corresponde ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de 39,55%, sendo 38,62% em médio para os consumidores de alta tensão e 40,19% em médio para aqueles conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas TE, TUSD, aplicável aos consumidores e usuários da concessionária e estabelecer os valores a serem restituídos pela CHESO e Arborbolema em virtude da transferência de instalação e transmissão específica à resolução 4.462, de 13, estabelecer para fins de cálculo atual reajuste tarifário a previsão anual do ESS e energia de reserva, estabelecer também a cota mensal da CDN energia destinada à quitação de operações de crédito da conta CR, e, por fim, estabelecer o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras distribuidora para custeio de subsídio e retirado da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão, só ponderar que, de fato, estamos tendo um aumento diferente do caso em que relatei, o aumento aqui de tarifa, quando a gente faz aquela comparação na janela dos últimos oito anos, de fevereiro de 2007 a fevereiro de 2015, é real. Aqui cabe ponderar que, nessa janela de oito anos, a tarifa lá da Energiza Borborema, concessionária localizada no interior da Paraíba, nunca tinha passado o teto de R$ 322,00, praticamente R$ 323,00. Nesses últimos oito anos, nós tivemos flutuações de R$ 284,00 e R$ 322,00. E agora não. Esse teto se rompe e a tarifa, após o reajuste, alcança o patamar de R$ 404,88. Como ponderou o doutor Jorosa, relator da matéria, o aumento ainda é inferior dos índices inflacionários. Se a gente pegar, fazer uma análise pela variação do IGPM e do IPCA, o IGPM variou, nesses últimos oito anos, de 2007, fevereiro de 7 e fevereiro de 2015, 60,65%. O IPCA variou 55,88%, e a tarifa aqui, fazendo um cálculo rápido, de R$ 404,00, e o marco lá em fevereiro de 2007 era R$ 284,00, está variando 42%. Então, nós estamos com a variação inferior aos índices inflacionários, uma variação até significativa, estamos mais de 10 pontos abaixo do IPCA, que foi menor que o IGPM, praticamente 20 pontos abaixo do IGPM. Agora, o fato é que essa variação, ao invés de ocorrer diluída nos últimos oito anos, não, ela vem praticamente toda aqui de uma vez, porque a tarifa de fevereiro de 2014 é praticamente similar à tarifa de fevereiro de 2007. Então, a tarifa que era paga em 2014, naquela concessionária, era a mesma tarifa que o consumidor da Energiza Paraíba pagava em 2007. Entretanto, estamos absorvendo toda a variação de IGPM e IPCA, quase que de uma vez agora, de 14 para 15, e isso, então, vai, de fato, gerar um impacto. E ponderar que um dos maiores responsáveis por essa variação é justamente a remuneração do empréstimo feito aos distribuidores. Se a gente pega um índice de reajuste tarifário anual, ou seja, só a parte econômica, nós temos um aumento de 24,05%, dos quais a parcela de devolução dos empréstimos responde por 15,20%, mais do que a metade do índice de reajuste. Então, de fato, é a contribuição dos consumidores daquela região para a estabilização da equação financeira do sistema interligado nacional. Bem, também tem dois comentários, na verdade, um comentário e uma dúvida. O primeiro é mais ou menos em linha com o que eu comentei no caso da Jaguari, que, de fato, o IRT econômico aqui está em linha com as demais. O que eleva o índice final é a questão do movimento dos financeiros. Então, tem o primeiro movimento, que é o do ano anterior, que está saindo também, está na direção de aumentar, então era um negativo que, ao sair da tarifa, ele tem a percepção de aumento, que repõe a tarifa de patamar mais alto. E o financeiro do próprio ano, que é bastante impactante também, 11%. Aí a minha dúvida é exatamente nesse principal componente desse conjunto aqui dos financeiros, que representa esse 11,70%, que é CVA em processamento. Quer dizer, conceitualmente, claro que eu sei o que é CVA em processamento, energia comprada, mas por que aqui é tão impactante? A minha dúvida é essa. Qual é a motivação que impõe esse percentual de 11,70%, que é realmente um ponto fora da curva? Você vê a energia, né? É que é assim. A conta CR cobriu os custos de térmicas durante o ano passado. E como é que é feita essa cobertura? Pega-se a média do custo de térmicas da concessionária e verifica-se de cobertura daquele item, né? De térmicas. E verifica-se qual o custo efetivo. Aí é coberto pela CR. Então, abaixo desse valor, vamos facilitar o entendimento, partiu da base de R$ 200,00 de cobertura tarifária para os produtos de térmicas. E eis que, então, abaixo disso aqui, quem cobre é a tarifa. Tem que ser a tarifa. Seja no econômico, seja no financeiro, que é a CVA. No momento seguinte. Então, nesse caso da Borborema, a tarifa média dela é de R$ 125,00. É muito distante dos R$ 200,00. Portanto, como a cobertura econômica era baixa, então está onerando, está sobrecarregando, a CVA, que é o mecanismo para equalizar, para neutralizar isso. Então, esse é o fato. R$ 200,00. E os R$ 200,00. Se fosse uma tarifa média mais alta, então ela teria menos valor de CVA. Mas não, era distante. Isso não aconteceu nos demais processos de hoje, porque a distância era menor, no caso de uma delas, e porque as outras tinham pouca representatividade de produtos de térmicas. quem tem muito é só a Santa Cruz e a Borborema, que tem grande quantidade de térmicas. E é nesses dois é que dá para se fazer o comparativo. Tá, eu acho que entendi. Você está dizendo que, então, aqui convergiu duas questões que potencializou esse impacto, que é o volume de energia térmica que estava nessa categoria, e o mix, não da tarifa final para o consumidor, mas o mix de compra de energia da concessionária, ele era mais baixo em relação à média das demais, porque ele estava mais distante dos R$ 200,00. Então, aí potencializou o volume de energia e o tamanho da diferença. Ficou na CVA e não no econômico. Porque a CVA tem essa final de capturar. Sim, outras palavras. Quando a gente estabeleceu a tarifa em fevereiro de 2014, nessa tarifa do consumidor, havia uma cobertura, ou seja, uma previsão para pagar a energia. O que se está ponderando é que o mix da concessionária é baixo, que o mix do processo anterior é R$ 126,36, e o gasto com térmica foi de R$ 200,00. Então, essa diferença que deveria ser paga para o consumidor, a conta é neutra para a concessionária, ela não foi incorporada na tarifa do ano passado, porque a cobertura era baixa em razão do mix, conforme foi explicado. E chegou a conta agora, ou seja, essa diferença entre o valor gasto e o mix, que era baixo, é neutra para o concessionário, então tem que ser pago agora, ao invés de entrar no mecanismo tarifário, entra no mecanismo da CVA. Ou seja, do ponto de vista da tarifa, é neutra, deveria ser pago. A questão é só o tratamento, que se no ano passado tivesse sido incorporado, nós teríamos um reajuste mais paulatino, a tarifa um pouco maior, agora a CVA menor seria algo menos impactante. Mas, em função dessa situação, nós temos agora, conforme o gráfico que o doutor Jurosa apresenta, uma reta mais acentuada para fazer jus a esses custos. Só um comentário. Agora, esse ano de 2015, com a participação das bandeiras, esse efeito já não vai ocorrer mais. Porque a bandeira, ela realmente dispara no momento semi-alto, que é exatamente quando essas térmicas seriam despachadas, e gera uma receita equivalente. Então, esse efeito CVA, por conta de despacho térmico, que é muito difícil de acertar, exante, ele agora não vai existir mais com o advento da bandeira, já vigindo em 2015. Muito bem colocado, Thiago. Esse que é a beleza do mecanismo da bandeira, porque a gente sempre trabalha em previsões de cobertura. Pode errar para mais, que é uma devolução, ou para menos, como foi o caso aqui. A diferença ficou grande, causa esses solavancos na tarifa. O mecanismo da bandeira, que foi um aperfeiçoamento que a agência fez, neutraliza isso. Agora, todo mês, a gente recolhe o valor real, de acordo com o cenário de geração do país. E aí, muito bem colocado, porque mostra que, se a bandeira estivesse operando já, nós não estaríamos enfrentando esse tipo de situação. Então, no futuro, isso não vai mais ocorrer. Já foi, digamos assim, aprimorado o mecanismo regulatório pela agência. Ok. Obrigado. Nós entendemos. Não sei se todos os consumidores entendem, mas certamente tem essa justificativa aqui, foi aqui bem explorada. Bem, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a direita decidiu por homologar o índice de reajustarifário anual médio de 35,08, que, na verdade, o que importa é que corresponde a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores, porque tem aquela diferença do crono financeiro, mas, então, o que importa é que é o índice que será percebido pelo consumidor com um impacto de 39,55% em média, sendo que 38,62% será percebido pelos consumidores conectados em alta tensão e 40,19% em média pelos consumidores conectados em baixa tensão. e demais aspectos relatados pelo diretor relator. Próximo item. E aí Obrigado.